Um abraço seu, um carinho seu Significam mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorado você é amigo Abre mão de sonhos pra sonhar comigo Um caminhão de flores nunca me diria O quanto vale esse nosso amor Você é poeta, sem caneta, sem papel Eu vejo nos teus olhos, só sinto no teu toque A intenção mais forte de alguém que sabe amar Por isso não deixei pra depois Vou ler esse momento pra nós dois Um jantar à luz de belas pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus por fazer Meus coisas tão simples, mas bonitais E a prova disso tudo é você